De noite E aí, qual vai ser o nosso plano? A gente vai tentar procurar ele? É Stormjo! Não tem plano, vamos fazer o seguinte Cada um vai pro lado e vamos logo E quem encontrar ele, enfia a porrada nele primeiro Tá, então, gente, que eu acho que eu vou ter que ir embora Porque os vingados estão me chamando, tá? Tá, eu sabia que era um bundão mesmo, hein? Tá, tchau, tchau Fica aí, vocês aí, encontrei esse Kletoscast que eu vou lá na base dos vingados, tá? Ed, agora, como que a gente vai encontrar esse Kletoscast? Olha, eu não sei Eu não sei se a gente vai encontrar esse Kletoscast, mas eu já quero ir pra porrada Calma, calma, Veno, calma Meu Deus do céu, eu quero ir pra porrada, logo você não deixa Esse cara é bem poderoso Já enfrentei ele uma vez Pode ser forte, mas não vai ser tão forte assim Sim Tá, então, bora logo, ó, Brock Aqui, ó, vamos logo, vamos logo, ó Vamos quebrar esse daqui Vamos quebrar esse daqui, né? Bora quebrar esse aqui, Brock Aqui, Brock Entrei já, entrei já Tá, tá, entrou, entrei, pronto Então, bora logo Fica aí, Ed, ó, Ed, vai, vai, vai pra qualquer direção aí, tá? Tá, ok, tá, bora logo Tá, ok, tem que encontrar esse Kletoscast Onde que ele pode estar, mano? Meu Deus do céu, cara Tá, ok Tem que encontrar esse Kletoscast Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá? Tem que encontrar esse Kletoscast Tá, tem que encontrar esse Kletoscast Tá, eu não posso ir pra lá Lá Tem que encontrar esse Kletoscast Porque ele deve estar em algum lugar aqui Um desses lugares, né? Tá, te ir logo Deixa eu ver o monte que ele deve estar, né? Cara, é um monte que ele deve estar Esse Kletoscast Eu tô com esse traje velho ainda Que droga Porque eu, assim, eu acho que tô comentando Aquele, aquele avançado Eu gostava tanto dele Ele era com aranha branca e tudo mais Agora foi comentado pela simbiose Que droga Mas pelo menos, ainda bem que Mas eu não sei se eu vou deixar o ódio com a simbiose Porque ele tem que tirar isso rápido E você vai fazer um mal pra ele Eu nem sei como ele tá com essa simbiose de novo Mas tudo bem, tá? Tá, eu tenho que encontrar esse Kletoscast Onde que ele deve estar, mano? Onde que ele deve estar? Tá, ok Ok Tá, deixei logo Ok Tá, ok Aqui tá tudo bem Esse aeroporto aqui é bem top, né? É, bem bonito esse aeroporto aqui da minha cidade Tá, não tô encontrando aqui O Edbrock, eu não sei onde que tá, né? O Brock, o Brock eu não sei onde que tá, né? Mas tudo bem O que é isso? Tô sentindo o sentido aranha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas eu só que estranho Ai, eu vim do céu Brock Tá com medo, garoto? É, eu tô sentindo um tinido Brock, eu tô sentindo alguma coisa O que eu tô sentindo? Olha ali Garota aranha Garota aranha Olha só Edizinho Quanto tempo Ah, 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 ah Cassidy Já te falei pra não me chamar assim Ah Você tem esse nome, não é? Mas eu acho Que nós temos contas para aceitar Eu vou pular lá em cima Que eu vou ter umas contas com você Para aceitar, Brock Eu vou pegar você agora Vem aqui, Brock Brock, cadê tu? Cadê tu, Brock? Nós temos contas para aceitar Caramba, meu Deus Essa briga é muito boa Caramba Tá, onde que vai ter essa briga? Que foi, garoto? Vai ficar Vai ficar Espionando aí Ou vai me ajudar? Ah, foi mal vendo Pera aí, pera aí Pera aí, vendo Que eu tenho que prender na teia Tá, vai logo Vai logo Tá, eu não tirei minha roupa Ah, seu burro Você tirou sua roupa Por quê, caramba? Ah, eu não sei Onde que tá minha roupa? Ah, sei lá Sei lá Ah, seu desgraçado Vou acabar com você Ah, você é muito burro mesmo, né? Eu acabo com você fácil Seu Seu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Brock Me ajuda Me ajuda, brock Me ajuda, me ajuda Me ajuda, brock Vou te ajudar Sai de perto Do Garoto Vai, meu Deus do céu Sai, vai Ele ainda tá vivo Como ele ainda tá vivo? Não sei Mas tá Tem que ir logo Eu tenho que fazer alguma coisa Pra parar esse cara, mano Toma Toma a teia Brock Vem aqui, brock Ali, ali, ali Vem Vem, carnicina Vem Vem, carnicina Vem Vem, carnicina Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Caramba, carnicina é muito forte, mano Como que eu vou Como que eu vou trair ele pra você? Não sei Vai derrubar ele Não consigo derrubar ele Brock Ah, quer saber Bora quebrar uma coisa aqui Pra ele cair É, bora Ah, mas isso aqui é muito Mas isso aqui você tá na frente, vendo Ah, tô tentando acabar com ele Eu sei isso aqui Ai Ai Agora sim Batalha, 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 batalha Batalha Ai Mano Ele tá acabando com a minha vida, brock Enfrenta aí você Eu não consigo, não Tá bom Vou acabar com esse cara Ah Eu vou matar a aranha E depois você, brock E depois Todos que você ama Eita meu Que o garotaranha ama Não, você não vai acabar com ninguém que a gente ama Toma Ai Toma você Toma Toma Vai garotaranha, nos ajuda aqui Não consigo enfrentar ele não Tá bom Ah Ah Ah, você me perdeu na teia, garotaranha Ah, mas também perderam cara em piscina É, pelo menos isso Não Ah Porque você acabou com o brock Porque sim Seu aranhacinha Mas o brock Eu ainda vai Mas o brock Mas o brock Tá ali, ó Vai brock Vai brock Vai brock Brock Me ajuda brock Me ajuda brock Me ajuda brock Me ajuda brock Tá, ok Eu tenho que ir logo Eu tenho que ir logo Sair daqui Meu Deus do céu Só briga Brock Tu não me ajuda não Ah, não conseguiu te ajudar Mas o carnificina é muito forte Ele ali, ó Ele ali, ó Ih Carnificina é muito forte, mano Meu Deus Tá muito difícil de acabar com o carnificina Mas bora logo Ai Vem carnificina, vem O que? Vem carnificina É, vem logo Vem pra cima Vem brigar Vem brigar Vem brigar Vem brigar Vem você também Brock Ah 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 Eu não morri ainda Ainda tô vivo Como? Ah Simples Roteiro Roteiro Sim Oxe, roteiro É Meu Deus do céu Esse carnificina é muito estranho É, tu que estranho Cala na boca, moleque Que Você roubou minha fala, seu copião Ah Carnificina, mas eu tenho que ir logo Eu tenho que trair o carnificina pro Venom Seu corre Corre Corre, corre, corre Vem carnificina Vem Vem carnificina Vem Vem, vem, vem 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 carnificina Vem, vem, vem Ai Corre Venom Me ajuda Venom Eu tenho que acabar com você Não mexe com o garoto Ah Tem que entrar nessa briga Toma 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 carnificina Toma Toma Ai Venom Você tá Ai Você tá se batendo aqui Né Toma 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 Ah Conseguimos Conseguimos o Venom É Só que Ele fugiu Droga Ele fugiu É Ele fugiu Droga Ele fugiu Que merda Ah Que droga Tá Ok Agora eu tenho que Tenho que Tenho que Tá Tá Ok Vai logo Tá Logo Amanhã a gente Amanhã a gente tem a primeira Nossa Batalha final contra ele Ok Tá Agora eu vou ir logo Tá Vai logo Meu Deus do céu Mano Eu fiz uma Nossa Cara Nunca me Imaginem uma batalha de dois simbiontes Venom E carne e fiscina Meu Deus do céu Mas tá Agora eu tenho que Agora eu tenho que Agora eu tenho que ir pra casa dormir Né Caramba Mano Nunca imaginei uma batalha de dois simbiontes Venom E carne e fiscina Só que eu não tô gostando de achar Né Caramba Tá Bora logo Bora logo Tem que correr Tem que correr logo Tem que guardar essa roupa Tem que guardar essa roupa logo Tem que dormir Né Subir aqui pra ver Né E eu não sei se Tá Tem que ir logo Cheguei aqui Cheguei aqui Ai meu Deus Que brilho Um verido Ok pronto Consegui Cheguei logo Corre 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 Corre